Vocês estão ligados que eu tô escrevendo o meu próprio Ragnarok, né? E que o mangá dessa Light Novel está em produção? É isso aí, o link da Light Novel tá na descrição E já aproveita pra entrar no nosso querido e tão amado servidor do Discord Beijo pra vocês e espero que gostem do vídeo E aí meu povo, como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai fazer uma tier list com todas as lutas De Shumatsu, Majotaisen e Tenkaichi Vai ser bem divertido fazer isso porque vai dar bastante controversas Porque eu não vou me basear em opinião pessoal Eu vou me basear apenas em qualidade O que eu quero dizer com isso? Eu não vou usar favoritismo, por exemplo Eu gostei mais dessa luta aqui, então ela vai ficar na frente Não, não é assim que vai funcionar Vai funcionar da maneira que eu acho que essa luta foi muito melhor, mais bem feita Muito mais bem trabalhada, muito melhor executada Então essa vai ficar na frente Vai funcionar desse jeito, é isso Nessa tier list, ao contrário das outras, eu vou estar sozinho Porque achei melhor que eu ficasse sozinho nessa Porque é mais a minha opinião Eu quero dar apenas a minha opinião nesse aqui Talvez eu faça uma parecida com essa futuramente com meus amigos Que sempre participam das tier list Mas dessa daqui vai ser só eu mesmo E é isso aí, vamos lá Começando com... Começando com as de Shumatsu Thor vs. Lubu Então, é... Eu preciso falar alguma coisa sobre Thor vs. Lubu, gente? É uma piada, é uma porcaria Mas, como eu já falei várias vezes É uma porcaria porque era algo novo O Shumatsu foi o pioneiro nesse estilo Que surgiu Tudo bem, Bak já fazia torneio de luta Dragon Ball fazia torneio de luta Mas não era 100% focado em torneio de luta Para ir de comparar Bak com Shumatsu Não tem nada a ver uma coisa com a outra Bak não é totalmente focado em torneio Shumatsu, Majotaisen e Tenkaichi É totalmente focado em torneio Então, esses três E mais alguns outros Como o Tokyo Duel Que eu tenho que ler ainda Que eu não li São mais focados em torneio E Shumatsu foi o primeiro que fez isso E a primeira luta dele Comparado com a primeira luta de Majotaisen Comparado com a primeira luta de Tenkaichi É uma bosta completa É muito ruim Os personagens são duas portas E todo mundo sabe o meu amor pelo Lubu Então, ele vai ficar aqui no D Na rabeira da rabeira E vamos para Adão vs. Zeus Que essa aqui é controversa Porque essa daqui tem um peso emocional muito grande Inclusive, eu tenho várias análises das lutas individuais Muito mais profundas que eu já fiz Vão estar na descrição Os vídeos que eu já fiz Eu vou fazer uma playlist Eu já analisei quase todas essas lutas aqui Falta da Catarina vs Catarina vs Catarina vs Maria Antonieta E falta Acho que é Só ela que falta Para completar todas as lutas desses animes e mangás aqui Animes não tem Mas tudo bem A mangá Mas enfim Adão vs. Zeus, cara É complicado Porque o valor emocional dele é muito grande É a luta mais emocionante da obra inteira Porém Tecnicamente Coreografia e Sessparada É uma luta bem simples Teve até um plotzinho meio merda Com aquele negócio do olho lá e tal Eu fico em dúvida Mas eu vou deixar no A por enquanto Porque a carga emocional é muito grande E eu tô avaliando aqui também a carga emocional Tem que colocar na balança as duas O peso técnico e o peso emocional Fica melhor se a gente colocar assim Então Adão vs. Zeus Vou ficar aqui por enquanto Poseidon vs Sasaki Eu coloco na frente da Adão vs. Zeus Porque Não, pera Foi uma boa luta Não foi tão emocionante Porque Era bem previsível A gente sabia que os humanos iam ganhar Porém Foi uma vitória emocionante ao mesmo tempo Hum Eu vou colocar aqui Deixar no B Porque O Poseidon foi muito mal trabalhado Fizeram pouca coisa com ele Afinal Shumatsu tem essa Essa mania de O personagem que morre Grande parte Em grande parte das vezes Sempre é bem menos Trabalhado do que o cara que ganha Inclusive Na minha luta Do meu Ragnarok Do primeiro Um cara reclamou Perguntou Ué Por que o cara que perdeu Foi o mais bem trabalhado Porque ele perdeu Ele não vai aparecer mais Ele tem que ser bem trabalhado O cara que tá vivo Vai aparecer mais Vai poder ser mais desenvolvido Depois Eu uso essa lógica Se tu concorda comigo ou não Vai detir Mas enfim Você não vai sassar Que eu ficar aqui Porque Não teve tanta carga emocional Mesmo que foi a primeira vitória Dos humanos Mas foi previsível E tecnicamente falando Foi uma luta bem simples Os ataques do Poseidon São uma merda Tudo garfada Só Podia ser muito mais Só que não é E agora vamos para a primeira Luta S Na minha opinião Hércules vs Jack Por que eu considero essa A melhor luta de Shumatsu Porque ela é diferente De todas as outras Todas as outras Na maior parte das vezes O cara mais forte ganha E é simples É ligado Só isso Shiva vs Hayden é assim Poseidon vs Sasaki é assim Zeus vs Adão é assim Buda vs Zero é assim Buda vs Rajun é assim Hades vs Kim é a única exceção Porque o Kim era mais fraco Que o Hades Entre aspas Porém ele usou a inteligência dele Para ganhar então Mas enfim Hércules vs Jack É um covarde Contra um cara super honrado Que está tentando fazer algo bom De uma maneira bem Errada ao mesmo tempo Enfim A respeito do Hércules Eu acho meio controverso A escrita do personagem dele Dele querer ajudar a humanidade Papi Ele vai vencer a humanidade Ele vai causar Um dano à humanidade Ele vai causar Uma derrota à humanidade Deixando ela mais perto Da extinção Dizendo que vai ajudar ela E vai pedir para o Zeus Que o Zeus pare De não destrua mais a humanidade Porra Ele realmente acha Que vai funcionar Ele é ingênuo a esse ponto Tá ligado Eu acho isso muito estúpido O personagem do Hércules Por isso que eu digo Que o Buda É o Hércules mais bem feito Porque o Buda Colocou o cajado na mesa E falou Eu vou lutar pela humanidade Pão no seu cu E é isso aí Tá ligado O Hércules deveria ter feito o mesmo Porém ele é bitch Dos deuses E ele não queria se voltar Com os deuses Mas enfim Jack vs Hércules É a melhor luta do Shumatsu Porque quem venceu Foi o cara mais inteligente Foi o cara mais sacana Mas O mais forte também Se deixou perder Ele poderia ter matado o Jack Ele era mais forte que o Jack Ele poderia ter dado o golpe final Só que ele não deu E isso trouxe uma dinâmica Um resultado bem imprevisível Bem diferente Para Shumatsu E a luta inteira É cheia de coreografia É cheia de mistério É cheia de drama É muito bom cara O flashback do Hércules É bom O do Jack Também é um dos melhores Eu acho bem divertido Bem na hora Então cara Acho que Hércules vs Jack É a melhor do Shumatsu Até agora Então Vamos seguir Que agora vem a segunda Melhor do Shumatsu Que é Shiva vs Hayden Aqui Eu coloco Aqui no S em segundo lugar Porque A coreografia dessa luta É fenomenal Cara É uma luta Que tu até o final Tu pensava Quem vai ganhar Ninguém fazia ideia Quem ia ganhar Tá ligado É uma das lutas Mais imprevisíveis De Shumatsu Assim como a Hércules vs Jack Foi também É um ponto a mais Para eles Cara Eu queria muito Que o Hayden ganhasse Eu comecei achando Que o Hayden Era só um bostil Não tanquei ele Falei Ah se verme aí Vai morrer pro Shiba Fácil Dei no final Eu queria que o Hayden Ganhasse muito E no final O Shiba ganhou Mas eu fiquei feliz também Porque o Shiba Era muito da hora Os dois personagens São muito bons Tá ligado A gente queria que os dois Ganhassem Mas não tinha como os dois ganhar Um só ia ganhar E no fim O Shiba ganhou Mas foi muito excepcional Essa luta cara A coreografia é muito boa Só que ela não ganha Do Hércules vs Jack Porque Jack teve muito mais elementos Teve mais o mistério Da Volundi Teve mais o flashback Mais bem trabalhado Do Jack Teve o dilema Do Hércules No Hayden vs Shiba Foi algo muito mais Tecnicamente Superior Porém o emocional Acabou pesando mais No Hércules vs Jack Tá ligado E é por isso Que eu deixei eles aqui Mas cara Hayden vs Shiba É a melhor coreografia De todas as lutas De Shumatsu Até agora Agora temos Buda vs Zero Eu separei Buda vs Zero Porque eu considero Duas lutas distintas Tá ligado Uma é muito mais emocional Mas é muito Unilateral também Cara Pelo peso emocional Da Buda vs Zero Porque eu acho muito Ah cara O personagem do Zero É um dos melhores Do mangá Cara É muito bem trabalhado ele Porque ele é um personagem Jovem Não uma criança Um deus criança Com um dilema Que cara Ele foi uma vítima Nas mãos do Beelzebú E ele não fazia ideia Tá ligado Ele tava sofrendo Internamente Achando que o Buda Era o culpado de tudo Achando que ele era o culpado de tudo Mas era o Beelzebú Que fez merda com ele Tá ligado Acho isso um bagulho Muito foda Trabalharam muito bem Essa inocência do Zero Esse dilema do Zero E o Buda reconhecendo isso O Buda sendo um cara Muito foda Ajudando o Zero Tá ligado Derrotando ele Dizendo que Cara Eu vou te ajudar Eu vou te fazer Melhorar Na base da porrada Ele conseguiu Tá ligado Porém A luta em si Por mais que a arma do Zero Seja uma das mais foda Até agora Mais versátil Vira o que ele quiser De acordo com a imaginação dele Vira num tchaco Vira várias lanças Vira vários chicotes Vira um machado gigante Vira um bagulho muito foda Tá ligado Mas Deixou muito a desejar Porque foi muito unilateral Tá ligado O Buda humilhou o Zero Então eu vou deixar atrás O Poseidon versus Sasaki E cara Buda versus Rajun Eu acho que é um cocô gigantesco Porque teve o mesmo problema Do Buda versus Zero Foi ao contrário O Rajun Dominou completamente o Buda E o Buda no final Por mais que tenha sido emocionante Porque a gente queria muito Que o Buda vencesse O Buda é um personagem Muito querido por todos Meu segundo personagem favorito Depois do Nostradamus Nostradamus Beijo pra ti Meu fanboy favorito Tomara que ele destrua O Loki na porrada Ou o Odin Depende de quanto ele vai lutar Acho que ele luta contra o Odin Ou o Loki Não sabemos Talvez o Loki Porque o Odin vai lutar contra o Leonidas Mas enfim Buda versus Rajun Cara O Buda poderia ter judiado mais Do Rajun Tá ligado Dado mais uma luta mais equilibrada Mas porra Cara Eu achei muito fraquinho Deixou muito a desejar Tá ligado O personagem do Rajun é uma bosta Ele é um cara genérico pra caralho Ele é grande e forte Tá ligado Só isso Ai o braço dele se transforma Ele controla a biologia do corpo dele Fazendo uma furadeira com a mão Tá legal Da hora Mas o que que isso faz Isso dá mais poder destrutivo pra ele Ele é um Hades Só que mais versátil Tá ligado É só isso Ele é o Hades Só que mais versátil Ele é uma bosta E o Buda apanhou igual o corno Buda versus Rajun É melhor que Thor versus Ubu E é isso A próxima Ai meu filho Ai eu queria tanto Tanto que essa luta fosse boa Porque Pessoalmente É uma das minhas favoritas Porque tem dois personagens Que eu gosto muito Tá ligado Essa luta fez o meu canal Chegar ao nível Que chegou hoje Tá ligado Essa luta Que infelizmente Eu tive que excluir todos os vídeos Cara Eu exclui todos os vídeos Porque eu tomei strike Num deles Só porque o vídeo chegou a 300 mil Visualizações Eu levei strike Da Comix Tá ligado A distribuidora do mangá Falou Não vai Não vai mostrar o mangá E eu me fodi Mas eu tive que excluir Todos os vídeos Da luta deles Tá ligado Por isso que não existe mais Num canal Ai é muito triste cara E eu não tenho mais os vídeos salvo Eu perdi pra sempre Mas quem viu Viu Quem se divertiu Se divertiu E até hoje Eu espero bater O recorde que era 260 mil visualizações Do vídeo do Hades Versus o Kim Não lembro que capítulo era Mas enfim cara Eu queria muito colocar essa luta Num S Tá ligado Vou colocar aqui ó No B E eu tô sendo generoso Pra caralho Tem muita controvérsia Nessa luta O Hades é muito mal aproveitado O quanto que mamaram O Kim nessa luta Cara é ridículo Cara deram tanta coisa Pro Kim Cara Da mesma forma Da mesma forma que estão fazendo Com o Beuzebú Mas se bem que o Tesla Tá bem melhor que o Hades Tá ligado Mas Ai cara Eu queria muito colocar essa luta Mais acima Mas eu não posso Beuzebú vs Tesla Ainda não acabou Mas eu coloquei aqui Pra colocar o que eu tô achando Dela até agora Até agora eu diria que ela é mais Vamos deixar aqui Mais trocação O Beuzebú levou dois ataques E ficou destroçado O Tesla levou dois ataques E ficou destroçado Tá ligado Porra Que coisa sem graça Eu quero mais porrada Cara Mas enfim Vou deixar aqui Porque ainda não superou O Hades vs Kim Porque né Não finalizou a luta Mas eu creio que quando finalizar Vai superar Cara Porque Hades vs Kim É uma vergonha Mas enfim Ai Buda vs Zero Na frente do Hades vs Kim Cara Não cara Não cara Não Que crime isso Puta merda Vamos pra Madjotais Agora Puta que pariu Cara Vamos lá Gozei vs Batori Puta que É uma cara Um dos grandes problemas Da luta Das lutas do Temadio Tyson Não tem trocação Não tem cenas de luta Não tem painéis cumpridos Dos personagens se movendo Tá ligado Não tem coreografia criativa Não tem Luta de fato Tem conversa Dois ataques Papapá Os personagens são muito da hora São divertidos Tá ligado Mas falta luta Falta muita coisa Então por isso Eu vou deixar aqui Gozei vs Batori Joana vs Uzeci Cara Ai foi bem da hora O pote do poder Da Joana Mas mesmo assim Era óbvio Que ela ia vencer Eu gostei muito Da Zet Eu chorei Com o flashback dela Foi muito bonitinho Eu deixo na frente Do Buda vs Rajon Não deixo Não tem como Remiko vs Cleopatra Por mais que seja Uma merda A coreografia Assim como Todas as lutas De Madiotais São uma coreografia Bosta Eu vou deixar aqui Na frente Dessas duas Porque o poder Das duas É fenomenal Eu fiz um vídeo Recentemente Sobre elas Se quiser saber Minha opinião Mais a fundo Tá aí Mas cara As lutas De Madiotais São extremamente Inferiores A todas as outras Aqui nessa lista Remiko vs Cleopatra São as únicas Que se salvam E eu tô passando Muito rápido Por elas Porque eu não quero Falar muito mal Delas Porque cara Elas não tem Tanto conteúdo Tá ligado Não tem o que eu falar mal Eu posso falar Que os personagens São da hora São da hora Tá ligado Mas o que faz A Shumatsu Ser bom São as lutas As coreografias As cenas de ação Assim como Tem Kaichi Porém Madiotais Sim não tem isso Falta muito disso Maria vs Katarina Cara Eu vou deixar aqui Pronto Eu li recentemente Eu gostei Mas cara Uma das coisas Que eu tô odiando Em Madiotais Toda a luta Termina com Agora nós somos Amiguinhas Agora nós somos Gente boa Uma com a outra Caralho Eu não coloquei Nem a Mary Reed Versus Matahara Eu esqueci Daquelas duas Desgraçadas Cara Eu esqueci Dessas duas Cara De tão Inúteis Que elas são Tá ligado Tão lixosas Que a luta Delas é Chega a ser pior Que Thor vs Lubu Tá ligado É um capítulo e meio De a luta Cara É ridículo Inadmissível Um negócio Desses cara Eu sabia que tava Faltando alguma luta De Madiotais Só que eu não conseguia Descobrir qual que era Mas era essa desgraça A pior luta De todos os torneios Que eu já vi Era essas duas Cara É muito ruim Cara É muito ruim mesmo A personagem Na Matahara Promete muito A Mary Reed Cara Musculosa Bonitona Gostosa Foi destruída Humilhada Tá ligado Eu achei ridículo isso Pronto Adicionei aqui Matahara vs Mary Reed Vamos deixar aqui Na pior de todas Lixosa Vamos lá Porque agora Cara Agora vem a coisa boa Ah deixa eu falar um pouquinho De Mary Reed vs Matahari É uma bosta É isso tá Muito rápida É lixo Desgraça Não devia existir Fizeram só pra raipar Matahari Claro Nossa foi uma merda Foi um capítulo e meio Só isso Uma porcaria Mas enfim Vamos falar agora Do Tenkaichi Cara Que é belíssimo Vamos começar Com a pior do Tenkaichi Que é Adams vs Munenori Mas pra vocês terem uma noção A pior do Tenkaichi Cara Que fica no P Pra você ter uma noção Por que que essa daqui é ruim Porque é uma luta curta E ela serve apenas para Raipar o Munenori Porém Ela serviu o propósito dela Raipar o Munenori E fazer um personagem Totalmente odiável Tá ligado Eles fizeram a gente Não se sentir mal Para o Com o personagem Do Adams Porque ele é um Eu não posso falar as palavras Do que ele é aqui Começa com Stu E termina com Dor O que ele é Tá ligado Cara Ele é um ser humano Desprezível Por que que coloquei ele na frente De Hades vs Kim Porque Hades vs Kim Prometeu uma coisa Entregou outra Prometeu Rei vs Rei Entregou a vingança Do meu irmãozinho Contra o rei O super apelão Tá ligado Eu acho isso ridículo Prometer o rei vs rei Vai ser rei Não mostraram Nada do Hades Sendo rei Tá ligado Nenhum flashback dele Mostrou ele agindo Como rei Nada Eu acho Adams vs Munenori Fizeram um personagem Facilmente odiável Funcionou Foi uma luta Fenomenal Foi um massacre Cara A arte de Tenkaichi É fenomenal É muito gostosa De ser ver É um prazer Para os olhos E estou Hypo Munenori Cara Qual é a diferença De Adams vs Munenori Pra Mary Reed Versus Matahari Mary Reed Era uma pessoa Que parecia ser querida Tá ligado Ela parecia ser uma Pessoa gente boa Uma pessoa que sofreu E eles foram lá E mataram ela Sem dó nem piedade Isso vai gerar ódio Vai gerar raiva Entre os leitores Porque a gente não queria Que ela morresse assim Tá ligado Adams A gente queria Que ele sofresse Ele sofreu Ele caiu Num liquidificador Chamado Shinigami Ele morreu Picotado Tá ligado A gente ficou Parabéns É isso aí Quero mais Mas não foi assim Com Mary Reed Versus Matahari Tá ligado E cara Pra vocês terem uma noção A pior luta de Tenkaichi É no rank B Tá ligado É B Acima De tudo isso aqui É outro nível E agora vamos para a primeira Que é Honda vs Musashi Eu vou colocar Atrás dos Zeus vs Adão Porque essa daqui Não tem uma carga emocional Muito grande Mas a coreografia Meu Deus do céu É muito boa Cara Ai cara O jeito que desenham aquela lança O jeito que usam aquela lança A Tombokiri Do Honda A criatividade Da qual ela é usada O personagem do Musashi Evoluindo A cada segundo Na luta Cara É muito fenomenal Os dois personagens Tudo bem que Honda É um dos personagens Menos interessantes Se pá O menos interessante Fora o Adams Do Tenkaichi Porém ele é interessante Mesmo assim Já é melhor que o Hades Já é melhor que O Rajun Poseidon E por aí vai Mas enfim Mesmo assim Eles entregaram Um bagulho muito bom Muito da hora Eu tenho uma review Tenho várias reviews De Tenkaichi Falando sobre a luta Muito mais a fundo Se quiserem ver Tá na descrição A playlist também Mas Mas Honda vs Musashi Peca No peso emocional Tá ligado E também é previsível Pra caralho Que o Musashi Ia ganhar Afinal é o Musashi Né cara Não é tão bem coreografado Quanto o Hayden vs Shiva As cenas de ação São fenomenais São melhores Cadeiradão vs Deus Porém a carga emocional Peca E é previsível Agora Kotaro vs Toda S Sem dúvida Cara Meu Deus cara Tu pode dizer Que essa daqui Foi previsível também Mas eu achava Que o velho Ia ganhar Porque ele é velho E velho em anime É foda Mas pelo visto O velho em Tenkaichi Só perde Se o personagem É mais velho Na luta Ele perde Em Tenkaichi É assim que funciona Mas enfim Kotaro Cara É uma personagem Que meu Deus Cara Tenkaichi Ficou famoso Por causa da Kotaro Por causa das fanarts dela Por causa do R34 Se tu não sabe O que que é R34 Não entra nessa vida Cara Não descubra O que que é R34 Da Kotaro Ela é uma mulher Musculosa Grandona E tem várias pessoas Com fetiche em cima dela E eu não culpo Tá ligado É uma mulher Que tu olha e pensa Por favor Pisa na minha cara Mas tipo Não é só isso Que tem pra ela A arte dela Lutando A coreografia Da luta dela A história dela Cara Meu Deus A história dela A história do Seigen Toda Cara Não tem como tu não chorar Naquela desgraça Cara É muito bonitinho É muito dolorido Ver um avô Passando por aquilo Que ele passou Tá ligado Perdendo o neto Daquele jeito Ele lá Na vida Após a morte Não escolhendo Ir para o paraíso Com o neto Escolhendo ir para o inferno Porque no inferno É onde Bestas famintas Por sangue Amantes da espada Como ele Podem ir Tá ligado Meu Deus Cara Isso é fenomenal Isso é muito bom Cara E é um dilema Muito pesado Tá ligado Os personagens De Tenkaichi São muito profundos Os que são bem trabalhados Honda e Adams Pecam um pouco nisso Mas os que são bem trabalhados Que são quase todos Cara São fenomenais Cara Kotaro versus toda É a segunda melhor luta De Tenkaichi Perdendo apenas Para a melhor luta De todos os mangás De luta Desses três aqui Pelo menos Que eu já vi Que é Choco versus Kami Izumi Hino Choco versus Kami Izumi Senokami Nobutsuna Cara Essa luta quebrou O único problema Que tinha Tenkaichi Que é Resultado previsível E a gente achava Que esse lutador de sumô Esse lutador de sumô Que só tem força Ia perder para o velho Que é o santo da espada O velho É o deus da espada O santo da espada Óbvio que ele vai ganhar Mas não cara O arco dele Ele estava quase se fechando E com o Choco Ele se fechou E expandiu O arco do Choco Que se revelou Ser muito mais Do que um Brutamontes Cara Mano Esse vídeo aqui Que eu fiz recentemente Esse último vídeo Que eu fiz aqui no canal Mostra Exatamente isso Mostra O quão Choco Choco vs Kamizumi É uma obra prima Cara Eu não vou falar muito aqui Porque eu já falei Bastante coisa lá Nesse vídeo Dá uma olhada Nesse vídeo Cara Dá uma olhada também Se tu quiser Nas outras reviews Dessa luta Porque ao contrário Das outras lutas Eu fiz essa em Capítulos separados Ai eu tô ficando tonto Cara Ela tá muito quente Mas enfim cara Eu acho que é isso Tá ligado Não tem cara Não tem Essas são as melhores Cara Deixa eu dar uma revisada Aqui Pra ver se eu concordo Cotaro Coloca aqui ó Vou colocar Cotaro vs Toda Na frente cara A carga emocional É muito pesada Cara É muito boa Adam vs Zeus Ok Ronda vs Musashi Poseidon vs Sasaki Adams Adi vs Kim Buda vs Zero Himiko vs Cleópatra Maria vs Katarina Beelzebub vs Tesla Tá ali Só porque não acabou A luta ainda Cara Quando acabar Vai subir pro topo do B Eu espero né Ou pra depois Do Poseidon vs Sasaki Buda vs Rajon É Joana Aí a rabeira Da rabeira É o lixo do lixão Mas é isso Tá ligado É isso Pra essa Tierlist Das melhores lutas Desses três mangás Na minha opinião Tecnicamente E emocionalmente falando Não usei Favoritismo Se eu tivesse usado Favoritismo Cara Hades vs Kim Estaria no topo Adam vs Zeus Estaria lá embaixo Porque eu não gosto Poseidon vs Sasaki Estaria lá embaixo Buda vs Zé Estaria lá em cima Honda vs Musashi Estaria lá embaixo Mas enfim E Hércules vs Jack Eu odeio O personagem do Hércules Cara Estaria lá embaixo Esta merda Cara Mas Tecnicamente falando Emocionalmente falando Ela é muito boa Mas é essa O ranking O top 3 Tem uma luta de Shumatsu Que é a melhor luta de Shumatsu E as duas melhores E tem Kaichi Cara E se incluir o top 5 Entram mais duas De Shumatsu E é isso Tá ligado É isso Pra esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele viu quase suando Aqui nesse calor Desgraçado Reclamando Falando euforicamente De algo que eu amo muito E eu gosto de falar Eu to me cagando Eu preciso muito ir no banheiro Depois desse vídeo Cara Puta que pariu Eu preciso muito cagar Tá foda Mas é isso Pra esse vídeo Beijo pra vocês Muito obrigado Se inscreva Deixa aquele like gostoso Pra fortalecer o canal Beijo pra vocês Se cuir Se vocês não concordam comigo Vai tomar no cão Tô brincando Não tem problema Eu posso achar Sua opinião uma bosta Posso discordar de você Mas eu vou defender Teu direito de expressar ela Até o fim Cara E é isso que importa Tu tem que defender O direito das pessoas De se expressarem Tu pode não concordar Tu pode achar Que a opinião dela É uma bosta Tu pode achar Que a opinião dela É um cocô gigante Mas se ela não ofende ninguém Se ela não Tira o direito de alguém Tu tem que defender O direito dessa pessoa De expressar a sua opinião Tá ligado E é isso que importa É isso É assim que funciona É assim que tem que funcionar Beijo pra vocês Até a próxima Fui Até isso aí Valeu Ai meu Deus